E agora nós vamos falar sobre doação de medula óssea, que ainda é preciso desmistificar esse assunto, isso porque muita gente tem medo de ser um doador. Confira na reportagem. O procedimento de coleta das células-tronco da medula óssea é seguro, mas as pessoas ainda têm medo de fazer o cadastro para a doação de medula óssea. A medula, conhecida popularmente como tutano, é um tecido líquido gelatinoso que ocupa o interior dos ossos. Nela são produzidos os componentes do sangue, as hemácias, os glóbulos vermelhos, e os leucócitos, glóbulos brancos e plaquetas. O primeiro passo é retirar uma pequena quantidade de sangue, 10 mililitros, do candidato doador. O número de doadores de medula é menor se comparado ao quantitativo de pessoas que doam sangue. Para a técnica de hemoterapia Silvana Domingos, a desinformação e alguns mitos ainda impedem as pessoas de serem doadoras de medula óssea. Existe muita dificuldade, uma pela desinformação. As pessoas acham que eles vão doar, vai tirar da medula óssea, da coluna vertebral. E não é, a gente tira dos grandes ossos, fêmur ou quadril. Existe uma outra forma que é chamada doação por a férias. E você toma a medicação por cinco dias e fica numa máquina onde filtra a célula e devolve o sangue para a pessoa. Então as pessoas falam, ah, eu não vou fazer o cadastro porque eu vou ficar aleijado. E não é dessa forma que é feito o cadastro de medula. Hoje abaixou muito a procura porque a gente fazia de 18 a 55 anos de idade. Hoje a faixa etária é até 35 anos. E os jovens, eles têm uma dificuldade maior para a aceitação do cadastro da medula. Além da desinformação, um outro problema que os hemocentros estão encontrando na hora de fazer o cadastro para a doação da medula óssea é a resolução do Ministério da Saúde, que reduziu a idade de 45 para 35 anos. Em Três Lagoas, o cadastramento para se tornar doador deve ser feito no Emossu. Apesar de o Registro Nacional ser o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo, com mais de 5 milhões de pessoas cadastradas, quase 50% dos voluntários, não são localizados quando é necessário. E com a redução da idade para a doação de medula, dificultou ainda mais, como explica a técnica de hemoterapia Silvana. Prejudicou bastante, porque diminuiu muito a procura. Por mais que você fala com o jovem, você aborda ele, ele tem aquela questão de insegurança dentro dele. E eu falo sempre, se for para fazer um cadastro, faça um cadastro consciente, porque é de 100 a 150 mil a possibilidade de a gente ser compatível com alguém. Em Três Lagoas, a professora Letícia decidiu realizar o cadastro, e está na torcida para que alguém que precise da transfusão possa ser compatível com sua medula. E ela explica por que tomou essa decisão. No primeiro momento eu já tinha tido contato por meio de redes sociais, mas a moça na triagem me informou que poderia ter feito o cadastro aqui. E eu achei interessante a iniciativa de você disponibilizar uma dose do seu sangue para ver se é compatível com outra pessoa. A gente fica feliz de poder ajudar outra pessoa com a sua medula ou com o seu sangue. E é uma coisa tão fácil. Você tira um tempinho do seu dia, vem aqui, faz o cadastro, você pode ajudar tantas pessoas. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 5,5 milhões de doadores inscritos. O Brasil tem o terceiro maior banco de dados do gênero no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Alemanha. O processo até a doação da medula é demorado. Por isso, a importância de se fazer o cadastro para a doação de medula óssea, como pontua a técnica de hemoterapia. Sim, é um processo demorado e muitas vezes nem chega ao final, porque muitas vezes o paciente não está em estado bom de saúde para ele poder receber a medula. Depende mais do paciente, que é o receptor, do que do próprio doador.